Sou eu a testes, estou à beira de um naufraço, testes, será que não pereço, será que eu vou perecer? A pele e o brilho deste vento chegou, aquele irmão está de mim dentro, lembro que estás logo ali, sabendo que o meu papo adorou-me. A pele e o brilho deste vento chegou, aquele irmão está de mim dentro, lembro que estás logo ali, sabendo 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 que estás logo ali. A pele e o brilho deste vento chegou, aquele irmão está de mim dentro, lembro que estás logo ali, sabendo que estás logo ali, sabendo que estás logo ali, sabendo que estás logo ali. A pele e o brilho deste vento chegou, aquele irmão está de mim dentro, lembro que estás logo ali, sabendo 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 que estás logo ali. A pele e o brilho deste vento chegou, aquele irmão está logo ali, sabendo que está logo ali, sabendo que estás logo ali, sabendo que estás logo ali. Quem é este que eu tenho o vento a Deus Quem é este que eu tenho a ir para nada te acontecer Jesus, esse nome toda língua confessará Jesus, se eu interno esse posto Está pra te adorar Jesus, esse nome toda língua Jesus, a teu vento se calma Amor, amor Posso cantar Meu padre, filho, meu irmão Posso cantar O marco está subindo Posso cantar Eu me joguei Tudo é pra descanso Eu sou o Brasil, meu pai Sim, eu posso cantar Mestre, vem me ajudar Eu vou me joguei Eu vou me joguei Eu vou me joguei Eu sou o Brasil, meu pai Sim, eu posso cantar Mestre, vem me ajudar Eu vou me joguei Eu vou me joguei